Salve, salve galera, beleza? Tudo na paz pra vocês? Aê pessoal, tô com o meu amigo Luciano aí, ó. Aê Lu. Fala, chefe. Estamos fazendo esse rolêzinho legal, pessoal. Vamos ir até a piscina natural. Vem com a gente. Isso aqui é a rodovia, aqui tem que ter centro de farol aceso. Aê pessoal, atenção aí, ó. Todo turista que vem pra cá não acende farol aqui não, aqui tem que ter. É obrigatório. O sol sai mutando, hein. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a entradinha do Porto de São Pedro. Ó, chefe, o cemitério é aqui, ó, desse portãozinho aqui, ó. Aqui é cemitério antigo. Você sabe que eu tô confundindo as bolas então, cara? Você achava que era... Não, porque o que eu conhecia com o Porto de São Pedro era no ponto de ônibus ali da frente. Mas eu acho que você tem razão, acho que é aí mesmo. É ali mesmo. Você sabe por que que eu tô pensando no próximo ponto aqui na frente? Você achava que era ali, jefe? Fui invertendo as bolas, cara. Ó, algum trabalhava que a gente se limpava aqui também, jefe, aqui, ó. Aí pra cima, hein. Aqui tem pouca jaca, jefe, pra cá. Ó a outra rua perigosa aqui, ó. Essa curva é perigosa. Ó. Ó zica. Ó zica. Ó. Ó f c op. Luz. Appreciate sia. Ó. Tá". Essa entradinha ai? Eu acho que ele deve entrar numa casa Ou vai pra portilha E essa aqui eu não vou antes Olha aí, olha Ponta da cela Eu acho que é Acho que é Que a amiciora que você vê o Master Ele é o mestre É o que é isso É o teste de rodas É o que a gente tá falando É o Homem-O É o que a gente tá falando Legal, viu? Vida secreta Galera, não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar Se você for novo aqui no meu canal do YouTube, Douglas Viabella Não se esqueça de ativar o sininho de notificação Chegamos, galerinha Aí, pessoal, a entrada da piscina natural Eu vou estacionar mais à frente, perto da quartaria A piscina mais desejada da Ilhabella Vou estacionar ali Tem gente na loja, hein? Ah, galera, você pode estacionar aqui, ó Cantinho Opa! Opa! Vem! Aí, galera, você pode deixar seu carro aqui nesse canto aqui, ó Liga na manobra não E depois que eu estou no tinto, eu não estou com problema para não ser noção do espaço Eu consigo fazer uma cirurgia urgente no tinto aqui Vem, gente Aham Certo da tarde da manhã eu vejo em São Paulo Eu aperto toda a lente noção do espaço na lateral Ah, sim Peguei uma pedra aqui Olha aí, gente Olha aí, gente Ah, tem uma pedra bem no cantinho Olha aí, gente Olha aí, gente Certinho, bem no... No cantinho Consegue abrir aí? Aham, dá pra abrir Aí pessoal, chegamos na entrada da piscina natural Depois do chimpô estourado, eu tenho que fazer exatamente a noção mais que ele tem Desse canto né velho Essa é mais dessa pra mim que é difícil de formar no local Olha o lugarzinho também é legal pra virar estacionamento também Aí já é? É rapaz, você chega aqui no sábado e no domingo Tá cheio né Tá cheio Também é o único lugar que tem o... O estação é mesmo é já? É, fica difícil Aí pessoal, chegamos, acompanha com a gente Aí pessoal, vocês vão ver a entradinha da piscina natural Aqui é o condomínio fechado Aí pessoal, o condomínio fechado aí ó Ó Uma boa marcação, um ponto de ônibus Aí pessoal Busão para ali pra quem quiser vir de busão É isso aí, galerinha Vocês vão ver A piscina mais desejada dele, a Bela A entradinha tá chegando, pessoal Tem uma plaquinha sinalizando Aqui, ó, vocês vão ver Trilhinha da piscina natural, galera É médio acesso, seu chefe? É médio acesso? Essa parte é tranquila A das padras fica um pouquinho mais difícil Aqui você ainda não conhece, né? Ainda não Galera, minha primeira vez, pessoal Moro aqui há bastante tempo e ainda não conheço Ó, pessoal, pra quem for idoso, de idade, cadeirante Não é um local, é recomendado, não Porém, a trilha aqui é muito fácil Porque o resto continua assim Chegando nas pedras aqui fica difícil Nas pedras aqui tem dificuldade e não passa, não É... galera, principalmente Quando tiver chovendo, não é recomendado Vim pra esse local, não Muito perigoso Ai, pessoal, que vista maravilhosa aí, ó E aí, chefe? Deve ser legal quando tiver alguma baleia pulando assim Imagina no canal aberto, dá a bola, hein? Ah, se isso acontecesse agora, você tava... Imagina? Exclusivo A baleia pulando do nada Exclusivo Ah, só se... é... Seguindo nesse sentido aqui, né, ô Luciano Aqui é tudo uma linha reta só Não tem segredo Ai, pessoal, não tem segredo Chegando nas pedras tem tudo certa Ela tá bem bem demarcado Antes... antes não tinha essas demarcações aqui da... Da piscina natural A única coisa que eu recomendo é que se vim com o maré irritado Ir por cima, mas aí eu mostro o esquema pra vocês Fica mais fácil E hoje tá um dia bonito, hein, pessoal Esse aqui tá ficando um dos lugares mais famosos da internet É Tem pouco vídeo no YouTube, hein, galerinha Sobre aqui, ó Tem uns vídeos lá que eu vi lá, gente Tem mais de 200 mil visualizações 300 mil A famosa piscina natural de Ilhabela A gente vai pegar um fora do sol do caramba, hein Caraca, pessoal Então hoje vai ser... vai ser sensacional Que já é... essa parte aqui, galera... é... como que é o nome? É... propriedade particular Mas aí a galera deixa... deixa a gente passar O... beleza? Boa tarde, senhores É gostoso, hein, Rocha? É... galera, antigamente esse local onde a gente tá passando aqui não podia descer No caso que é propriedade particular Aí... os vereadores lá... é... como que é o nome? Foi pra cima da... do direito de ir e vir E a gente consegue ir na piscina natural à vontade e voltar Lembrando, galerinha Quando você vier pra piscina natural e entre outras praias e cachoeiras É... leva a sua sacolinha de lixo e recolha o seu lixo Quem é uma milhabela cuida, preserva Né, Luceno? A sacolinha sempre tá aqui dentro Aí, ó Só deixar... pegar... Quantos minutos de trilha, Rocha? Pra chegar na piscina natural? A trilha mais pesada vai começar agora ali, ó Aí, galera, ó Vai começar o mato um pouco mais fechado Aqui onde a gente passou foi a parte mais fácil Ah... de mato aqui vai dar um minuto Pelas pedras vai dar uns quatro minutinhos Ai, pessoal, quatro minutinhos Uns cinco, mas se tem que falar as pedras é mais difícil Uma pessoa com idade vai sofrer Vai sofrer bastante Não é recomendado, pessoal Pra pessoa de idade, cadeirante Mas cada um sabe suas pegadas e seus limites É E com maré alta, aqui me preocupa Ai, pessoal Um alerta super importante aí Mal tempo, pessoal Não é bom vir pra cá, não Mal tempo Não esqueça de deixar o like, hein, galerinha Essa trilha aqui tá bem fechada, hein, galera Mas dá pra passar O acesso aqui vocês tem que ter muita atenção, galera Pra não cair Pra não torcer o pé também Hoje tá um dia tranquilo pra poder vir pra cá, galera É recomendado Agora dia de chuva, mal tempo Não é recomendado Local aqui, ó, tá escorregadinho, pessoal Tem que ter atenção Choveu, escorregou Já sabe, é longe Se for cair de traseiro, o filme manda pra gente É, pessoal Cai em primeira mão Imagina Cai ao vivo, hein Exclusivo Ai, pessoal Chegamos na Na parte mais Como que é o nome? Parte das pedras Uma das partes um pouquinho é mais difícil É Médio acesso Ai, pessoal Tem que ter atenção aqui, ó Pra não cair Seu chinelo, Jeff Eu sei, eu sei Ele tá pra trás e cortado E a pedra não usa o chinelo, não Se correta demais O sol tá em cima, Jeff Quer colocar ele dentro, é isso lá? Tem até cabeça, não Aí, pessoal É bom tirar o chinelo, ó E o Luciano tá descalço, aí, ó Recomendado tirar o chinelo Começa a seta Aí, galera, ó Tem umas setas na pedra aqui, ó Marcando, ó Pra chegar na piscina natural, ó Tá um pouco apagado Mas dá pra ver Ó, essa pedra tá totalmente solta, hein Essa primeira tá solta Viu, galera? Atenção, hein Cuidado quando você for vir aqui Essa é a parte chata Não tem jeito de escapar Tem que subir por ela mesmo Aí, pessoal É de rasgar a calça Pessoal, essa aqui é a parte mais chata Que o Luciano falou Pra poder... Pra mim, é Porque eu tenho problema no joelho É não esticar só daqui É não esticar Aí, galera Tá vendo? É por isso que a gente fala Pra é que não é recomendado A criança A idoso E a cadeirante Aí, agora é pra lá Vem passar as coisas aqui Calma aí Ah, colocar aqui dentro? Não, me passa Eu vou pular a pedra Ah, tá Calma aí, Jeff Segura aí Eu vou colocar o negócio aqui dentro Pra passar Não, pra passar as coisas A partir daqui Melhora tudo A partir daqui Vai melhorar tudo Olha lá O pessoal Tamo no banho Aí, galera Tem as marcações na frente Aqui, ó Vem que o Luciano falou Olha Só fiz as marcações Olha as fendas Falta muito, Jeff Pra poder chegar na frente Tá logo ali, ó Tá logo ali, já É rápida A trilha é rápida E é gostosa Aí, ó Outra feta Aqui no Luciano Aí você tem que tomar Bastante atenção Acho que eu nunca filmei Com uma GoPro na minha vida Ali vai ter que passar por dentro das pedras Em dia de chuva Em dia de chuva Vai por cima Nunca vai por baixo da pedra Aqui em dia de chuva Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Também tem seta lá por cima Também tem seta lá por cima E aí vem a parte gostosa da trilha A mais gostosa acho que é essa aqui A piscina natural vai estar à direita Aliás, por aqui vai ter uma filmagem exclusiva dela Te dou as honras, Douglas? Por aqui? Aqui você vai ter uma filmagem exclusiva dela Te dou as honras Nossa, da hora, pessoal Mais fácil ir por lá Por lá Te dou as honras? Sim Nunca mexi com a GoPro Então tem medo de ir fazendo Aí, pessoal Chegamos na piscina natural Escurozinho, pessoal Minha primeira vez A gente vai passar aqui por cima Aqui, galera Caraca, pessoal Sensacional Ilha Bela Abençoada por natureza Ó, galera Tem que ter cuidado e atenção, hein Pra poder não cair Meu joelho não funciona Então eu não corro risco Estou sempre apoiando Chegamos, galera Vai por cima Você chega na última casa ali Ai, pessoal Que da hora Chegamos, galera Ai, a famosa piscina natural de Ilha Bela Que local abençoado por natureza, hein, galerinha? Pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe o like Comenta, compartilha Tamo junto, galerinha É nóis Fiquem mais com essa imagem Ai, galera Ai, galera Vou dar um pulo aqui pra vocês Ô, chefe Qual o melhor lugar pra poder pular ali Que você recomenda? Você pode pular pra comprar? Hã? Não, você pega daí E pulando E depois Tá filmando? Entendi É, qual o melhor lugar pra poder pular? Tá com a escadinha Aí você pega o pulando Tá filmando? É, qual o melhor lugar pra poder pular? Tá filmando? Tá com a escadinha É que eu já te faço Ah, eu coloquei a caixa estanque Essa daqui não molha, não É isso aí, galerinha O que não é O que, galerinha O que eu, galerinha O que fica Lerinha O que, galeria In combinada É assim F forgiveness A pessoa A Lanka Não pode perder É uma busca Sensacional, pessoal. Tá gravando, né, chefe? Ah, sim. Calma aí. Piscina natural de Ilhabela, galerinha. Pessoal, quando vocês vêm passear aqui, principalmente aqui na piscina natural, não deixe seu lixo nas pedras, traga uma sacolinha e recolha o seu lixo. É nóis, galerinha. Quer uma Ilhabela cuida, preserva. Galera, vai que pula alguma coisa. Aí eu vou deixar ele gravando aí. Depois que eu já posso ter que colocar uma musiquinha no fundo. É com você, cara. Se molhar é a natureza. Eu tenho que fazer um canal só pra pegar ela. Aí aqui, ó. Só pra pegar ela. Nada de pala, nada de... Ó, chefe. Pode bater uma foto assim, né? Não, chefe. É. Ó aqui na pedra, assim, que lá é. É o que eu já faço no YouTube, no meu YouTube, eu já faço no meu Instagram. Vê se fica legal assim, gente. Sim, sim. É nóis, mano. É nóis, mano. É nóis, mano. Eu vou tirar a foto da foto ali, tá? A foto do vídeo, quer dizer, igual que você fez. É nóis, mano. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ô Jeff, você tira uma minha, é só você apertar aqui em cima aqui, ó. Ela vai fazer assim, ó. Aí você aperta, ela vai ver um barulho. Pico. Você vai afastar um pouquinho mais só, peraí. Vai. Pronto. Oi, Gilman. Oi. Aí. Aí depois eu vou pegar o copo e vou mandar tudo hoje. Relaxa. Se eu quiser fazer isso amanhã, eu vou ficar de casa. Beleza. Não dá nem nada. Porque isso eu só vou afastar na quarta. Tá. Esse vídeo que eu gravei aqui hoje, eu vou tentar fazer uma edição dele no meu aplicativo. Eu vou tentar subir ele não hoje, subir ele no horário bom. Tipo, dez horas da manhã. Mais do meio da semana, antes de poder se encontrou. Nós queremos o tartaruga. Olha. Fala cadê essa ali, ó. Ah, é o tartaruga. É. Beleza, galerinha. Aí, pessoal. Ilha Bela, abençoada por natureza. Cor do sol, Ilha Bela. E aí, ó. Fala da tua página, Douglas. Beleza, galerinha? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o Douglas e a Bela. Galera, Filha Bela, eu sou o presidente do Filha Bela. Ajuda a manter a minha cidade do Filha Bela, sempre vem. Eu tenho uma página, Filha Bela, chamada... Lá não sei se vim, Filha Bela, SPLC. Essa é a minha página do Filha Bela, galerinha. Vai fazer dez anos, é, dez anos, que eu acriar a página de vídeo, postar, eu acertar, 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 eu acertar. Vem pra Filha Bela, galerinha, vem a conhecer. Tamo junto, tamo junto. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Vai usar ele? Vai usar o óculos? O mergulho? Ah, o óculos de mergulho, eu sei. Tá aqui dentro? Tá na minha. Vai querer ele? Vai querer ele. Agora eu vou deixar ele aqui no alto aqui. Todo mundo sempre fala, Douglas. Todo mundo fala que sempre foi louco de largar tudo em São Paulo e vim pra cá, né? É. Porque aqui não ia ter emprego, não ia ter nada. Pô, muita gente, hein? É verdade. O emprego eu não tive. Mas você quer saber? Olha isso, cara. Quantas vezes eu vejo isso em São Paulo. Vai ficar legal, chefe. É, é do caramba. Quantas vezes eu vejo isso em São Paulo. É? Vamos ver, cara. Olha, tem 2% de bateria ainda aqui, chefe. Olha os pontinhos. Agora que é o momento certo. Olha, ele vai abaixar em quantos minutos ali, chefe. Tipo, no Perequê já tá bem laranjado lá, né, chefe? Lá no Perequê. É que no Perequê você vê na ponta de São Sebastião. Ah, então aqui já... No Perequê já tava sumindo. Você só ia ver o Beral. Já praticamente tá no finalzinho. Que, Paulo, como que você viria no Perequê? Agora eu tenho aqui a foto, cara. Você tem? Tenho. Exatamente como você viria no Perequê eu tenho aqui. Olha só que legal. Porque lá tem a montanha. Sim. Você vê que ele vai baixando, ó. E essa montanha aqui, ó. Pra lá. É a outra. Ah, pra lá, né? Olha ele baixando, ó. Aí você só vê a luz no final. Ah, sim. Ah, então aqui nesse momento que ele tá aqui é o que ele tá ali, né? Mais ou menos. Sim. Nessa internet entrou aqui? Entrou. Minha internet pega bem aqui, cara. Deixa eu ver se o meu voltou aqui. Ah, a moça mergulhou. Gostei. Não, o meu não voltou, não. Ah, vocês são de onde? São de São Paulo. Na verdade, eu sou de São Paulo e da Bahia. Eita. Da Bahia eu não falo nada. Lá deve ter imagem de tirar o fôlego. Ah, já que você é de São Paulo, você vai aproveitar isso quando, cara? É. Eu santo eles. Vai aproveitar isso quando? Tem que fazer nada, mano. É. E outra também. Aqui tem bastante gente. Hã? Aqui tem bastante gente. Numa emergência. Não fica um aqui. Não fica um aqui, não. Eu mesmo com tímpano estourado, eu já pulei no paquetá pra tirar a gente da água. Sério? É. Tirei ela. Tirei ela. Tirei ela e o pessoal teve que me levar pro médico. Nossa. Porque entrou água no meu ouvido. Então aqui... É, eu fiz uma filmagem aqui duas semanas em dia de chuva. Era impossível chegar aqui. A onda cobria tudo isso aqui. Ah, eu já peguei já. Ela batia naquelas duas. Não nessa aqui. Mas naquelas duas ali. Ela passava assim e aí enchendo. Enchendo. Não, é gostoso, cara. Mas eu fiquei com medo. Eu falei, vambora que... Não dá, mas... É o que eu falo. Pés no chão. Sempre com pés no chão. Tem que esperar a licença pra gente lá chegar a foto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É de licença, que se não depois é tarde demais. O sol vai descer, né? Ó, isso aqui é um cartãozinho. Eu passo depois pra vocês. Tá bom. Me manda um WhatsApp e eu manda uma foto pra vocês. Beleza. Obrigado. Não dá, né? Não por isso. Rapaz, tá pulando mais do que carará, Caminho? Até os borrachos que eu apareci no vídeo. Tá pulando mais do que carará. Eles ficam na frente da lente assim, rapaz. Agora ele vai ficando mais da hora. Eu acho que é mais fácil você pegar meu cartão. Tem um cartãozinho. Vou pegar aqui, Douglas. Vou pegar. É fácil vocês pegarem meu cartão. Eu mando tudo pra vocês. Tá bom. Obrigado. A gente dá um oi, né? Só manda um oi aqui. Já fala que é daqui. Que eu já vou descarregando tudo. Ah, tem até uma coisa do suíte de chalé também. É que na verdade é o que eu tava falando ali pro Douglas. Todo mundo falou pra mim que eu era louco de largar tudo em São Paulo e vim pra cá. Que aqui não tem emprego. E é verdade. O único jeito que eu consegui arrumar emprego foi transformar minha casa em chalé. Mas olha, quando eu vejo isso aí e pensar que esse horário eu tava cheirando óleo diesel. Da 23 de maio. Então, eu acho que não me arrependo de nada não. Não ganho o que eu ganho em São Paulo. Mas por outro lado, eu não vivo o que eu vivo aqui. Qualidade de vidéu, cara. Eu não vivo o que eu vivo aqui porque eu vim em São Paulo, cara. Caraca, é outra coisa, né? Faz muito tempo? Minha infância foi na ilha. Vendi tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Eu mudei pra cá dia 4 de setembro de 2018. Vai fazer dois anos esse ano. E aí a gente se vira, né? Cada um se vira. O Douglas, ele é garilha, funcionário público. Pra pedir dinheiro pra ele é a página do Facebook. Quem segue a página dele é o meu pai. Ele falou pra mim. Aí eu acho que eu também comecei a seguir. Ah, ele tá sempre fazendo vídeo, tá sempre jogando lá. Eu já vi, já. Tchau. Tchau lá. Tchau. Aproveitá-lo hoje de dia. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora ele vai baixar rapidinho, né, chefe? Mais rápido, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vai ficar legal aqui, ó. Aí depois eu faço a edição, eu pego o vídeo e ele vai acelerando ele mais rápido. A moça é da Bahia, ele é de São Paulo, essas moças são da Argentina. Legal. Morra o local, que tal? Tchau, tchau. A gente chega lá. Cheio aqui em trás para o Baixão de queira, hein, chefe? É o que eu quero fazer, aqui, o soteno, ali no bens, aquele bens, eu quero parar de dar uma vez para comer. Eu quero fazer a prainha, ir lá, paquetar, e por um tipo, só pode fazer o pacote e vir no sul, né? Pegar as principais paradas. Aí, por um norte, você faz o outro pacote. É, por um norte, até o pacote que eu já faço, que é, na daquara, faço no pacuí, tal. Eu já ouviu que você numa caceteira vendendo água? Eu ouvi do dia, nunca fui. Falaram, né? Uma caceteira vendendo água, sei lá, sei lá, e não. Então, eu já ouviu que o pessoal falou aqui, ah, é ruim, eu tenho que dar. Eu quero ter outro pacote aqui, a da da praia, porque eu não conheço. Eu acho que é de tudo? É, eu sou. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. É, eu também não conheço, meu. Eu sei igualzinho, meu pai vai, faz, vai, é, que eu fiz, eu fiz, eu gosto, eu fiz, eu fiz. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz, 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 eu fiz. Aquele vídeo ali vai ficar legal, você vai ver. Pegou desde o momento que ele começou a baixar. Você está acelerando isso aí? Não, eu vou acelerar ele no aplicativo. Gelada a água? Gelada? 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 Qual o seu celular que fez o barulho ou é o meu? É o meu. O caraca, o meu não entra um sinal de jeito nenhum. Pode falar que essas vipas de madeira aqui que os caras usaram... Quem que isso aqui gastou, viu! Gastou dinheiro, hein! O que é isso aqui, Gaston? E cada um dessa é uma nota, hein? Eu sei, estou me matando para comprar uma para colocar ela em casa. É. Caraca, os borrachos estão complicados, hein? Eu sei, estou me matando para comprar uma para colocar uma para colocar ela em casa. Eu sei. Eu sei. Eu sei, está.